O deputado doutor Jorge do Carmo, do Partido dos Trabalhadores, destacou um projeto de lei de sua autoria que libera o transporte gratuito em dias de eleições. Olha só. Mas falando de tarifa zero, eu apresentei um projeto de lei aqui, essa casa, que é o projeto 1540 de 2023, que versa sobre a possibilidade, a autorização desta casa para que o governador do Estado de São Paulo possa, nos dias de eleição, conceder, através, evidentemente, dos serviços de concessionárias do nosso Estado, a gratuidade do transporte coletivo, visto que essa determinação já é uma recomendação, ou melhor, uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Ouso aqui ler o que diz, o que falaram os ministros. O Supremo Tribunal Federal, STF, por unanimidade, decidiu que o poder público tem o dever de fornecer serviço gratuito de transporte coletivo nos dias de eleições. A decisão foi tomada, na sessão desta quarta-feira, dia 18, no julgamento da arguição do descumprimento do preceito fundamental, ADPF, 1013. Por isso, seu presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, achei por bem, entendo que é um direito da sociedade paulista, em todas as regiões metropolitanas, no Estado de São Paulo como um todo, nos dias de eleição, o governador, o poder público estadual e os poderes municipais, evidentemente, adotarem o sistema gratuito, enquanto não temos a tarifa zero. Vale lembrar que, inclusive, no domingo passado, por causa do Enem, diversas cidades aqui no Estado de São Paulo trouxeram, então, essa realidade de transporte gratuito também para os alunos que fizeram, realizaram as provas. Por falar em educação, olha, o deputado Gil Diniz do PL destacou o lançamento do programa Prontos para o Mundo, que prevê a oferta de bolsas de estudo para alunos da rede pública de ensino. São mais de mil bolsas, presidente, de estudantes da rede pública de ensino. Esses estudantes vão para cinco países de língua inglesa, com tudo pago pelo governo estadual, Major Meca. O senhor imagina só, estudantes da rede pública de ensino, de São Miguel Paulista, de São Mateus, de Parelheiros, do Torre Eduardo Suplicy, fazendo o intercâmbio de seis meses no Estados Unidos, na Austrália ou Nova Zelândia, Inglaterra. Fantástico isso. Aliado a essas bolsas, mais de 70 mil vagas em cursos de inglês e esses estudantes, deputado Lucas Bob, serão classificados por meio da prova paulista. Não tenho dúvida nenhuma que é um grande avanço para a nossa educação no Estado de São Paulo. E teve segurança pública também ontem, hein? Olha, o deputado Major Meca do PL destacou a necessidade de melhorias para a carreira dos policiais em vários segmentos. Nós citamos aqui o exemplo da recomposição salarial da polícia militar, civil, técnico científico. Ainda estamos aguardando e estamos cobrando. Cobrei do secretário de administração penitenciária o envio desse projeto, que já está tardio, e os policiais penais é uma categoria extremamente sofrida na atividade que exerce. E esses entraves burocráticos, eles precisam ser superados. Porque quando nós falamos de polícia, nós falamos de vida. E para que nós possamos combater o criminoso, nós temos que ter a preocupação com a vida do operador de segurança pública, que é o policial, que é o patrulheiro. Nós precisamos estar atentos às legislações relativas ao combate ao criminoso. E a todos vocês que nos acompanham pela TV Alespe, quando nós falamos de todas essas pautas de segurança pública, de saúde, de educação, saibam que é um trabalho, um trabalho conjunto de esferas federal, estadual, municipal, para que você, cidadão, possa acolher os frutos de boas políticas. O deputado Eduardo Suplicy, do PT, falou sobre a renda básica universal. É claro que vamos pagar para todos, mas qual é a vantagem? Ao se pagar para todos, não há mais qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou no mercado informal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade pela qual recebemos uma remuneração sem eventual registro. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Mas qual é a boa justificativa disto? Não é que os que têm mais vão precisar, vão receber também como os que têm menos, só que os que temos mais, eu incluído, nós iremos contribuir para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. O deputado Guilherme Cortes, do PSOL, falou sobre a forte ventania que atingiu o estado de São Paulo e acarretou problemas de luz e água na grande São Paulo. Aliás, nós aprovamos aqui nessa Assembleia um projeto de lei da minha autoria para a gente instituir aqui no estado de São Paulo um sistema estadual de prevenção a esse tipo de evento climático extremo como que aconteceu nos últimos dias. Poucas semanas depois, a gente vê mais uma vez o estado de São Paulo em situação de alerta, a população sendo prejudicada, sete pessoas perderam a vida e com as suas famílias eu quero aproveitar e me solidarizar aqui. Porque é lamentável, deputado Suplicy, que pessoas, cidadãos aqui do estado de São Paulo morram, percam a vida por conta de chuva. E olha, vocês sabem que o mês de outubro deste ano então, né, foi um dos mais chuvosos da história, tanto na capital paulista quanto também no estado de São Paulo. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, falou sobre uma visita que fez no interior do estado em regiões atingidas pelas chuvas. Acompanhei de perto a situação na cidade de Ribeira, em que o rio Ribeira de Guape transbordou, assim como em Itaoca, que sofreu menos, mas que teve muita chuva. E as cidades do Baixo Vale, como Eldorado, Sete Barras, o quilombo de Vaporonduva, que tem famílias que perderam suas casas. Eu vi que o governador esteve lá em Ribeira. Agora, eu acho que é importante, para além da ida do governador, que o estado pudesse estar preparado para enfrentar essas mudanças, as consequências da mudança climática. A gente está vendo isso no Brasil, só olhar o que acontece, o que está acontecendo no sul, mas agora no Vale do Ribeira, e o que está acontecendo no norte do país, com a seca nos nossos rios. É importante e necessário que o estado tome providências. Se o governo tiver a sensibilidade, poderia começar a mudar essa política e, quem sabe, nós não teremos que enfrentar, deputado doutor Jorge, que preside essa sessão, situações como a gente está vendo agora no Vale do Ribeira e, possivelmente, a gente vai viver em São Paulo, nós que moramos aqui, que atuamos na cidade, sabemos o que significam as enchentes de janeiro, fevereiro, março e, infelizmente, se não houver por parte dos governos estaduais e também do governo federal, que está preocupado, a ministra Mariana tem pautado esse debate, do reflorestamento, dos cuidadores da mata, nós vamos continuar enfrentando situações difíceis.